A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz Eu sou a Priscila Dias, Terapeuta, Alquimista, Terapeuta Holística também, especializada em várias técnicas terapêuticas E é um prazer ter vocês aqui mais uma vez, né? Pra gente compartilhar conhecimentos, aprender um pouco mais os segredos, os mistérios Pro nosso autoconhecimento, pro nosso desenvolvimento pessoal, pra nossa autotransformação De acordo com os conhecimentos da antiga alquimia, né? Que a terapia alquímica é o ramo que eu trabalho, é o ramo que eu atendo várias pessoas E atuo com várias ferramentas alquímicas pra buscar esse autoconhecimento, essa autotransformação E todas as semanas aqui na Rádio Transcendental, às 21 horas, eu trago temas, né? Pra gente aprofundar um pouco mais, trazer um pouco mais de esclarecimento Trazendo luz, né? Onde é sombra, trazendo mais entendimento Pra que a gente possa realmente tocar o nosso interior Fazer essa transformação, né? A gente só consegue a verdadeira transformação a partir do nosso autoconhecimento Da nossa elevação de consciência, né? Mesmo, gente Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria miasmática, né? Na visão da alquimia, os miasmas, né? O que são os miasmas? Como que eles se formam? Qual o entendimento da terapia alquímica nesse processo? E como que a gente trata isso, né? Como que você pode identificar situações, se você está vivendo situações miasmáticas, né? Situações que sugam a sua energia Situações que provocam doenças sem causa aparente Situações que gastam e desgastam o seu campo físico, emocional, mental Vou falar também um pouquinho dos sintomas dos miasmas em cada sistema Por exemplo, vou falar do sistema linfático, do sistema circulatório e do sistema digestório, né? Ou sistema digestivo Como esses miasmas evoluem, como eles se instalam, né? E como que a gente pode tratar, fazer a limpeza e a purificação desses hemotórios naturais É um dos caminhos, né? Para a gente se manter elevado, para a gente se manter iluminado A gente tem que estar purificados, né? Fisicamente, energeticamente, mentalmente Se a gente está carregado de impurezas vibracionais, impurezas energéticas A gente não consegue buscar esse equilíbrio, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre isso E quando a gente está falando de alquimia Quando a gente está falando todos esses temas que eu estou trazendo aqui para vocês Revelando coisas novas, compartilhando conhecimentos Que eu já venho estudando há muitos anos, né? E fiz uma formação numa escola de alquimia aqui em São Paulo E aí eu trago compartilhando realmente esses conhecimentos Então quando a gente fala de miasma Miasmas, a gente está falando do nosso campo energético Da nossa memória áurica, né? Estamos falando de medicina vibracional De medicina energética, medicina integrativa e complementar Então aqui eu já queria convidar vocês para acompanhar o quadro Comecei a gravar alguns quadros no canal 9 da NET No programa Mulher Moderna No quadro Sempre Bem Então estão convidados também para acompanhar Acompanhe nas minhas redes sociais Meu Instagram, Facebook, Priscila Dites, terapeuta E lá eu vou estar sempre compartilhando a programação Compartilhando os vídeos também no YouTube Com entrevistas bem bacanas Alguns quadros diferentes Para trazer mais ainda conhecimento relacionado à terapia alquímica Sempre buscando o bem-estar e o equilíbrio E a elevação de consciência de cada um Então na terapia alquímica, gente, falando um pouquinho Eu utilizo o conhecimento de uma forma bem individual São tratamentos mensais de uma forma única Eu analiso cada pessoa individual E preparo fórmulas específicas Ou trabalho com outras terapias energéticas Como realinhamento Se a pessoa precisa passar A gente faz uma avaliação completa do que ela mais precisa naquele momento E a gente vai trabalhando isso Com cada um de uma forma individual É um processo único A gente fala que é uma jornada alquímica De você se libertar de várias camadas Elevar o seu nível de consciência em várias camadas Na alquimia a gente divide em três principais Que seria a fase do negredo A segunda fase que seria do albedo E a terceira fase do albedo Mas a gente vai falar em um outro programa Sobre essas três fases de elevação E fortalecimento interior Que a gente trabalha na terapia alquímica Vamos então focar no nosso tema de hoje Que é miasmas Então vamos falar da teoria miasmática Limpeza e purificação Desses parasitas energéticos Digamos assim Que acaba Que está o tempo inteiro envolvendo a gente Gente, o tempo inteiro No trabalho, em casa Nos nossos relacionamentos Na família Nós estamos mergulhados realmente Num mar de miasmas É como se nós estivéssemos no oceano energético Então imagina Imagina que nós temos o oceano aquático E nós estamos no oceano Aéreo, né? No oceano Vibracional E esse oceano está repleto de parasitas Energias densas Energias negativas Que na alquimia a gente chama de miasmas A teoria miasmática Então a origem da palavra miasma Se a gente pegar a origem grega Ele tem um sentido de quê? De putrefação De mau cheiro De podridão Alguma coisa que está apodrecendo Alguma coisa que está Não está saudável O miasma Ele provoca Um estado de não saudável Onde ele está agindo É um momento de falta de saúde Então existia uma teoria que se chamava teoria miasmática Muito antigamente Até aproximadamente no ano de 1650 Era essa teoria que dominava de uma maneira geral Até a forma como os médicos da época Os antigos alquimistas Tratavam as pessoas E depois os médicos também da época Trabalhavam muito em cima da teoria miasmática Depois de 1650 Isso passou para a teoria microbiana Então os gregos, os chineses, os indianos Estudaram por muitos e muitos anos E trataram muitas pessoas Considerando os miasmas As doenças de uma forma geral Todos os seus males Eles tinham esse conceito Que tudo surgia a partir dos miasmas Todos os desequilíbrios Do corpo, da alma, do espírito Do físico, do mental Eles tinham esse conceito Que tudo surgia a partir da teoria miasmática Mas aí o que aconteceu? Isso foi descartado E entrou a teoria microbiana Então a tentativa da alquimia Ela integra todas as linhas de conhecimento A alquimia não exclui, ela inclui Evoluir é incluir Eu tenho esse conceito comigo Quando a gente evolui A gente inclui todos os conhecimentos Para a gente E cria o nosso próprio entendimento Então isso é evoluir Quando a gente exclui Rejeita, reprova Discrimina Preconceito Tudo que a gente exclui Rejeita, discrimina É uma forma de não evoluir Quando a gente aceita Inclui, incorpora Agrega A gente está o que? Elevando Então a terapia alquímica O conhecimento alquímico Ele não exclui nada Ele simplesmente inclui Incorpora Agrega Para levar o melhor O melhor para a pessoa Levar o melhor Bem-estar O melhor equilíbrio Que é possível naquele momento Para aquela pessoa Então é preciso compreender Gente, primeiro momento Que miasma Miasma é uma energia Então nós temos Vários tipos de miasmas O miasma Ele não é o micróbio Ele não é o verme Ele não é a bactéria Ele não é o vírus Micróbio, verme, bactéria Vírus São um tipo de miasmas Mas miasmas materiais Então O miasma em si Na verdade É a alma do animal É a alma desses seres É a energia que vibra No micróbio, por exemplo É a energia que vibra No verme É a energia que vibra Na bactéria É a energia que vibra No vírus Então para a gente entender A teoria miasmática A gente realmente Tem que sentir Que todo ser vivo É movimentado Por uma vibração É movimentado Por algo Alguma energia Que movimenta esse ser Que dá vida a esse ser Então o miasma É a alma Do bicho Do verme Do micróbio Nós temos uma alma Muito mais evoluída O micróbio também tem A sua vibraçãozinha ali Também tem a sua microalma ali O miasma só pensa Em sobreviver Então assim O miasma é um bicho É um animal Ele só é instinto Então ele só pensa Em sobrevivência Em se alimentar E em se multiplicar Ele quer comer 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 o tempo todo Ao ponto Que o que acontece Quando o micróbio O verme A bactéria O vírus Os pensamentos negativos Agora já estão entrando Em outro nível de miasma Pensamentos negativos A gente vai falar Dos miasmas Em cada sistema Linfático Circulatório Digestivo Mas assim Um distúrbio do sono Um inchaço Um resfriado Já são outros níveis De miasmas Pensamentos negativos Pessimismo Fraqueza Cansaço Falta de fé Insegurança Gente Tudo isso É miasmas Em níveis Muito elevados Depressão Insônia Todo desequilíbrio É um tipo de miasma Que está dominando O seu sistema Todo organismo É um sistema Nós somos um sistema Complexo O miasma Já é um sistema Mais simples Que começa com vírus Bactérias Micróbio Verme E vai evoluindo Para miasmas Mais complexos Que acabam dominando O nosso sistema Todo o nosso sistema Por exemplo Domina o nosso sistema mental A ponto de deixar A gente desnorteado Com pensamentos Confusos Pensamentos Acelerados Desequilíbrios De uma forma geral Se a gente parar Para pensar Que O corpo humano Possui Dez trilhões De células E noventa Trilhões De bactérias Vírus E Né E impurezas Em geral Então Nosso organismo A gente carrega Mais de Quinhentas espécies De bactérias Vírus E bichos Em geral Né gente Então assim Essa é a verdadeira Luta na matéria Né A luta dentro da gente Né Então as nossas células Humanas Elas estão o tempo inteiro Lutando Para Combater A Ação Miasmática O tempo todo Então quando Quando o nosso sistema Ele não consegue combater Essa ação Miasmática Bacteriana Viral E etc E pensamentos Negativos Quando o nosso sistema Ele enfraquece Aí os miasmas Tomam conta E aí a gente Enfraquece Também A gente adoece Então quando a nossa memória A gente não consegue purificar Todos os miasmas Que estão na memória A gente enfraquece Energeticamente A imunidade energética Enfraquece E aí a nossa imunidade física Também Então os miasmas Eles também tem suas Tem funções importantes De uma forma geral No organismo Tá Não é só Negativo Até as bactérias Os vírus Tem funções importantes Para o nosso sistema Também E eles são necessários É a velha parábola A parábola de Jesus Do joio E do trigo Então os dois Estão ali convivendo Mas O nosso sistema De defesa O nosso sistema De imunidade Tem um momento Que acaba enfraquecendo E eles se proliferam demais Porque eles estão O tempo inteiro Sugando Eles estão o tempo inteiro Comendo Se alimentando Se multiplicando E sugando As nossas energias Então vamos Ao primeiro sistema Que o nosso Tempinho já está Meio apertado Para o primeiro bloco Então vamos ao sistema Linfático Então vamos conhecer Um pouquinho Como que funciona Como que Quais são os sinais Que a gente deve observar Quando o nosso Sistema linfático Está Ploriferando Muito Muita ação Miasmática Existem casos Existem casos De pessoas Gente Que sente Todos os sintomas Por exemplo Sintomas De maneira geral Procura médicos Que estão incomodando Os médicos Prescrevem Exames Os exames São realizados Não encontram Nenhum Nenhum sinal Né Sente Por exemplo Tem gente que sente Todo o sintoma De uma gastrite Forte E quando vai fazer Os exames Não existe Gastrite De fato O médico Não consegue Detectar Essa gastrite Tem gente que tem Uma gestação Psicológica De todos os sintomas E não consegue Até animais Tem gestação Psicológica Então assim O nosso sistema Gente Ele consegue Criar Sintomas Mesmo sem existir Uma causa aparente O que é isso? São É a energia Né Dos miasmas Agindo Em nosso sistema Ok Então vamos falar Um pouquinho Do sistema Linfático Então no sistema Linfático Quando você sentir Uma queda De resistência Tá Então primeiramente Assim Sistema linfático Gente É todo o nosso Sistema de vasos Né Do organismo Quando você sentir Uma queda De resistência Baixa imunidade É Constante Resfriado Né Quando você sentir Aqueles Inchaços Sabe Amídalas Inchadas Os glândalos De uma forma Geral Inchados Amidalite O sistema Linfático É diretamente Focado Nos vasos Linfáticos Tá Então nós temos Os vasos Linfáticos Do pescoço Vasos Linfáticos Do tórax Os vasos Linfáticos Do baço Os vasos Linfáticos Do abdômen E assim Sucessivamente Vasos Linfáticos Da região Pélvica E isso vai Percorrendo Todo o nosso Organismo Da cabeça Aos pés Então quando você Sentir Amidalite Em excesso Faringite Né O tempo Todo Rinite O tempo Todo Sinusite Pensamentos Negativos Obsessões Pensamentos Obsecados Aqueles pensamentos Que não consegue Superar Distúrbios De sono Tá gente Então falta De sono Insônia Todos os tipos De distúrbios Do sono Síndrome Da apneia Do sono Enfim Todos os distúrbios Relacionados A sono Questões Do alto Da cabeça Quando você Sente Tonturas Cabeça Muito quente Aquecendo Forte dores De cabeça Enxaqueca Enfim Todos esses Sintomas Mais mercuriais Na alquimia A gente fala Sistemas mercuriais Tem a ver Com o nosso Sistema linfático Então significa Que a sua Energia No seu Sistema linfático Está Caída A sua imunidade Está frágil Né Está fraca Então você Precisa Fortalecer Energeticamente Essa imunidade Né As pessoas Que estão me tratando Quando já Aparecem Com esses Sintomas Eu já vou Fazer uma Purificação E uma Limpeza Através De florais Específicos Fórmulas Específicas De florais Alquímicos E astrológicos Para fazer a limpeza Desse Hemoctório Natural Fazer a limpeza E a purificação Do hemoctório Linfático Tá ok Então gente Observar Esses sintomas Se você Sente Um desses Sintomas Busque Ferramentas De purificação De limpeza Do seu organismo Porque Os Miasmas Esses sintomas Eles evoluem A tendência Se você não Buscar um tratamento É evoluir Eles vão ficando Cada vez mais Complexos E aí Acaba Se tornando Ainda mais Graves Ao longo Do tempo No próximo Bloco A gente vai Continuar Falando Falaremos Ainda Do sistema Digestório E também Do sistema Circulatório Tá bom Então vamos Para o nosso Momento Floral Eu falo Sempre aqui Uma vez por semana Eu trago um Floral Alquímico Para a nossa Reflexão Então o Floral Alquímico Dessa semana Vamos lá É o Boca De leão Até uma Cliente Me perguntou Essa semana Qual é a Função Terapêutica Do floral Boca De leão Então gente Eu sempre trago A função Terapêutica Do floral Alquímico Florais Alquimizados É diferente De outros Sistemas Eu tenho Formação Em vários Sistemas Florais E esse Sistema Que eu Trabalho É único E é bem Diferenciado Para vocês Terem Ideia Quem conhece Um pouquinho De sistemas De floral Vai entender O que eu Estou Falando Eu trabalho Hoje com Mais de 348 Essências Diferentes Para fazer Uma fórmula Então é um Sistema Bem amplo Bem complexo E bem Completo Também Então o Floral Boca De leão É uma Das essências E essa Essência Alquímica Extraída Dessa flor Ela acaba Integrando As nossas Energias Mais elevadas Olha só Energias Superiores Energias Puras Energias Positivas Que nós Temos Dentro Da gente Energias Do campo Mental Ele Integra Com as Nossas Energias Inferiores Então Então O que Ele está Fazendo Ele está Unindo O nosso Instinto Com a Nossa Razão O nosso Campo Físico Com o Nosso Campo Mental Ele vai Promover Esse encontro De energias De uma Forma Suave Por isso Que é um Floral Alquímico Trazendo Essa conexão Instintiva Para a Nossa Mente Concreta Ou seja Para a Gente Agir De uma Forma Diferente Para Aqueles Que possuem Personalidades Conflitantes Por exemplo Quando Às vezes A gente Está Um demônio A gente Está Um santo E de repente A gente Vira uma Fera E quem Não passa Momentos Como esse Tem gente Que consegue Ter aquele Temperamento Sempre Padrão Mas na Maioria Ainda mais Em tempos De estresse Normalmente A gente Está bem De repente A gente Explode Então Essa boca De leão Serve justamente Para equilibrar Esse sentimento E esses Temperamentos A gente Acaba Não conseguindo Compatibilizar Esses dois lados E aí A gente Necessita Encontrar Um caminho Do meio Os forais Alquímicos A terapia Alquímica Ajuda a gente A equilibrar Encontrar Esse caminho Do meio Através Do nosso Mapa Natal Através Dos nossos Propósitos Se a gente Está explodindo Muito no Campo Do trabalho Vamos analisar Como é que Está o nosso Trabalho No mapa Natal Vamos tratar Isso Se a gente Explode Muito Nos relacionamentos Vamos analisar A casa Sete Se a gente Está explodindo Muito Pelo Nosso Lado Financeiro A gente Está Sofrendo Muito Com esse Lado Financeiro Está nos Desgastando Vamos analisar E vamos tratar Essa casa Essa casa Dois E assim Sucessivamente Então Esse foi o floral Dessa semana Desejo Uma semana De muita Força Muita Coragem Muita Energia Positiva Para vocês Espero Que Todo esse Conteúdo Que eu Compartilho Aqui Acabe Levando Reflexões Boas Vibrações Eu também Tenho um Grupo De whatsapp Quem tiver Interesse Eu tenho Meu instagram Meu facebook Meu blog Prisciladitz .blogspot.com E o meu Whatsapp Para contato direto Quem quiser participar Do grupo É só me pedir O link Do convite Eu tenho Um grupo Também No telegram Que é o Alquimize-se O nome do grupo É alquimize-se Para buscar Essa autotransformação E O meu Whatsapp É o 011 979699214 Tá bom Novamente 11 979699214 Lembrando Gente Assim Que a gente Trabalha muito Os sintomas Psicosomáticos Então observe O seu corpo A gente está falando Hoje de miasmas Então estamos Falando dos sistemas Dos nossos sintomas Psicosomáticos Então para entender O que acontece No nosso interior A gente precisa Observar Os nossos sintomas Externos O nosso corpo O corpo fala O corpo grita Então muito obrigada Para quem acompanhou Até aqui Quem está me mandando Mensagem Quem quiser Que eu fale Outros temas Relacionados A terapia alquímica A espiritualidade A desenvolvimento Pessoal A crescimento A desafios Profissionais Desafios familiares Eu estou Inteiramente À disposição É só me passar Um e-mail Também Que é Prisciladitz Arroba Gmail .com Tá bom Espero vocês No próximo bloco Para a gente falar Dos outros sistemas Dos outros Emunctórios Até lá Rádio Transcendental A mais holística Das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale E ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado Sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A rádio que vai Onde você está A rádio que vai Onde você está A rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grão da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal Então estamos de volta Para a gente continuar Falando hoje Aqui no nosso Momento Luz Falando sobre Miasmas E a teoria Miasmática Na visão Da alquimia Que é a linha Terapêutica Que eu trabalho Atuo Já há bastante Alguns anos As pessoas Às vezes me perguntam Você é terapeuta avançada Do sistema Alquímico Então eu sou terapeuta avançada Sou formada em terapias holísticas Também Então eu tenho várias técnicas Terapêuticas Trabalhei muitos anos Voluntariamente E ainda trabalho Em grupos De cura energética Então enfim Eu tenho já Uma longa trajetória E gratidão Ao universo Eu acho que Tudo parte De uma De uma missão de vida Nada é por acaso Então se eu estou Nesse caminho É por um chamamento É por um chamado É por um Direcionamento Do meu próprio mapa Natal Então eu trabalho Muito o propósito Das pessoas Nas terapias Então a gente Precisa encontrar O nosso próprio propósito Então para mim É uma alegria Estar compartilhando Com vocês Esse momento Aqui o Momento Luz Na Rádio Transcendental E também convido Vocês a começar A acompanhar Os meus programas Eu vou fazer Algumas entrevistas Participar do programa Mulher Moderna No canal 9 da NET No quadro Sempre Bem Tá bom? Então convido vocês Também para acompanhar Minhas redes sociais Priscila Dits No Youtube E compartilhe Fortaleça o canal Que eu tenho Começado a divulgar Faz pouco tempo Mas a tendência É ampliar E a gente Falar de vários Assuntos Semanalmente Ou diariamente Sempre que Que vier Algum Algum Alguma Inspiração Para compartilhar Com vocês Tá bom? Eu tenho um grupo De Whatsapp Também Que chama Meu Alquimize-se Então falei Agora há pouco Tem o meu Whatsapp Também Que é o 11 979 69 9214 Então quem quiser Contato comigo Quem quiser participar Do grupo Sejam muito bem-vindos Tá bom? Então vamos falar De miasmas A teoria miasmática Na visão da alquimia Então a gente falou No primeiro bloco Do sistema linfático Tá? Os sintomas Que vocês precisam Observar Que tá acontecendo Com vocês É E que sinaliza É Que Os miasmas Estão Se proliferando De uma forma Bastante intensa E estão Estão causando Esses desequilíbrios Então vamos falar Agora do sistema Circulatório Então se você Quer saber Do sistema linfático Quais são os sintomas Para você buscar O equilíbrio O fortalecimento Do seu sistema linfático Assista Volte um pouquinho E assista No primeiro bloco Tá? Tem a reprise Que fica na rádio Transcendental disponível E tem também No meu YouTube Bom Miasmas No sistema circulatório Agora Tá gente? No sistema circulatório Nós vamos falar O que a gente Precisa observar Né? Quando a gente fala De sistema circulatório A gente tá falando O que? Da nossa circulação Sanguínea Né? Então Quando você observar Qualquer problema Na sua circulação Problemas de hemorroidas De varizes Né? Taxa de As taxas sanguíneas Alteradas Alterações Né? Que você vai fazer Seus exames de rotina E percebe Algumas alterações E aí você fala E aí você fala Mas doutor Eu tô comendo Tudo direitinho Eu tô fazendo Tudo direitinho Por que tá dando Essas alterações? Precisa investigar Como eu falei No primeiro bloco Gente A teoria Miasmática Há muitos e muitos anos Utilizada Até os anos 1650 Era utilizada Em todo o mundo Pelos mestres Do mundo inteiro Médicos Alquimistas Era utilizada Na China Na Índia Na Grécia Enfim Era utilizada A teoria Miasmática Pro tratamento Do ser Né? Então quando a gente Tiver com algum Desequilíbrio Observe os sintomas Pra identificar Se os miasmas Estão proliferando Temos os Vírus As bactérias Os micróbios Que se prolifera O tempo todo No nosso corpo E o nosso sistema Tá fazendo o que? Tá combatendo isso A partir do momento Que eles começam A ficar muito fortes Né? Que nosso Nosso corpo Fica fraco Eles começam A ficar fortes Eles começam A se proliferar Então o sistema Que você tiver Ou o seu Hemoctório natural Que você tiver Mais fragilizado É onde Os processos Obsessivos Acontecem Por exemplo Então se você Tem muitos sintomas No sistema linfático Como eu falei No primeiro bloco Pode ter certeza Que é ali Que vai ocorrer Mais sintomas De obsessões De fraqueza De desequilíbrios Energéticos E desequilíbrios Físicos também Todos os miasmas Ou todos os Sintomas Que eu estou Falando aqui Eles evoluem E acabam Ficando cada vez Mais graves Se a gente Não procura O tratamento Adequado Então no sistema Circulatório Dores no corpo Principalmente Nas pernas Dores nas pernas Dores no joelho Se não tem Causa aparente Investigue Observe Se você já fez Todo tipo De tratamento Se você já foi No ortopedista Se você já se consultou E continua sentindo Esse problema Sem causa aparente É um problema Miasmático Problemas renais Pedras nos rins São miasmas Do nosso fogo Vibracional O que está cheio Aqueles pontos No corpo Que estão cheios De miasmas De fraquezas De desequilíbrios A gente vai purificar Isso E vai trazer Iluminação Para as células Do corpo Para o campo Mental Para o campo Sentimental Para o campo Físico De uma maneira Geral Tá bom? Bom, então vamos Ao sistema Digestivo No sistema Digestivo Gente Primeiramente Aquela velha frase A gente é O que a gente Come Então em relação Tudo relacionado A boca A garganta Abdômen Superior Ou seja Questões de esôfago Por exemplo Refluxo A gente ter Refluxo Excessivamente A gente ter Engasgo A gente ter Por exemplo Pigarro A gente ter Está constantemente Tendo rouquidão Observe Esses sintomas Tá? Sintomas No abdômen Em geral Azia Má digestão E nos intestinos Tá gente Então tudo isso Está relacionado Ao nosso sistema Digestório Ou sistema Digestivo Então quando você Tem uma má Digestão Quando você Tem um excesso De ansiedade Compulsão Alimentar Tá? Isso não é Equilíbrio É desequilíbrio E aí é o sintoma Do miasma Do miasma Se proliferando Em seu sistema Digestivo A gastrite Que depois evolui Para a úlcera Estomacal Ou intestinal Descargas De adrenalina Muito fortes Então por exemplo Raiva Irritabilidade Impaciência Nervosismo Tudo isso Enfraquece Esse sistema Digestivo E aí Os miasmas Se manifestam Naturalmente Eles estão lá Já Eles simplesmente Começam a acelerar O seu processo Porque Como as suas Como a gente Eu falei no primeiro bloco O corpo humano Tem 10 trilhões De células E 90 trilhões De bactérias Vírus Então olha só gente A quantidade É imensamente maior Só que Como a gente tem Energia E força Muito grande Em cada célula A gente consegue Com menos células Humanas Combater todos Os vírus Bactérias Miasmas Mantendo Um sistema Saudável Só que em alguns momentos O que acontece Esse sistema Decai O nosso sistema Imunológico O nosso sistema De defesa Ele acaba Enfraquecendo E aí os miasmas Se proliferam Então olha só Questão do digestório Descargas de adrenalina Pesadelos Constante Eu sempre pergunto Como que estão Seus sonhos Nas consultas Como é que está Seus sonhos Está tendo pesadelo Não está Então assim Pesadelo Fome noturna Então vontade de comer À noite Tá também gente É uma questão Para observar Você comer Fora do horário Na terapia alquímica Eu sempre recomendo Não comer Depois Das 21 horas Alimentos sólidos É claro Que isso gente É um Sugestões Para você fazer Durante a semana Então se você Observe Que é um processo Para que essas ferramentas Terapêuticas Enfraquecendo o corpo Então uma fase Por exemplo Por exemplo Acaba evolução Acaba evoluindo Quando vai para o sistema Mental Já é muito mais complexo De ser tratado Tá Evolui para uma pedra Nos rins Por exemplo A gente A gente chama Consulta e fala E fala Nossa Mas eu fiquei gripada Eu nunca fico gripada O que o floral Tá fazendo Gente Tem gente que Às vezes Não entende muito bem Mas o que o floral Alquímico Tá fazendo Ele tá liberando Esse excesso De miasma Através do sistema Respiratório Da pessoa Para que isso Não evolua O que tá sendo Acumulado ali Não manifeste Daqui a um ou dois anos Num sintoma Muito pior Do que um resfriado Para que isso Não se manifeste Por exemplo Na pneumonia Então já tá Liberando O que a pessoa Tá somatizando Sistema respiratório A gente tem muito a ver Com o nosso Ambiente social Com as Relações Que a gente tem No dia a dia Com desequilíbrio No ambiente Por exemplo Eu atendo crianças Que tem desequilíbrio Em casa Por exemplo A criança tem Um desequilíbrio Em casa Uma separação Dos pais Por exemplo E a criança Começa a manifestar Começa a manifestar Probleminhas respiratórios Daqui a pouco Fica muito resfriado Daqui a pouco Já tá numa bronquite Daqui a pouco Já tá numa pneumonia A criança evolui Muito rápido A criança O sistema É muito ágil Então O sistema respiratório Tá manifestando Um desequilíbrio Que ela tá somatizando Energias daquele ambiente Da casa Onde ela tá Então O que o floral químico faz? Coloca isso pra fora Acelere esse processo De limpeza Isso que a gente chama De limpeza Dos hemuctórios naturais É você Purificar os seus Hemuctórios Dos miasmas Que estão se instalando Ali Ou que estão Então Então lembrando Eu falei no último Programa dos chakras Então a gente trata Especificamente Os sete chakras Ou centros de força Ou pontos de energia Ou corpo astral Ou corpo áurico O que vocês quiserem Considerar A gente tem um campo Energético Que precisa de tratamento Gente Eu não trabalho Com religião Eu não tenho Uma religião Específica Assim Pra dizer Olha A minha terapia alquímica Trabalha com essa Linha de religião Não existe isso Gente Alquimia é uma linha De conhecimento Totalmente independente Assim E reunindo Vários conhecimentos Pra tratar o organismo Pra tratar o campo Vibracional da pessoa Então não tem Nenhuma relação Com nenhum tipo De linha esotérica Ou linha religiosa Ou grupo religioso Tá É uma linha De conhecimento Independente Então falando agora Um pouco mais De coluna vertebral Então a gente tem aqui A região cervical Tá Se você está sentindo Problemas na cervical Problemas na região Toráxica Tá Problemas na região Lombar Ó Região cervical Tem muito a ver Com o elemento água Na alquimia A gente trabalha muito Com os quatro elementos Então região cervical Tem a ver com a diluição A gente precisa tratar Trabalhar com mais água Colocar florais mais Relacionados Mais fortes Com o elemento água Então por exemplo A gente tem uma série Eu tenho 348 centos Pra gente trabalhar Essas questões Que estão se somatizando Na região da cervical Outra região A toráxica A gente já associa Bastante ar Dispersão Colocar pra abrir Esse campo Cardíaco Colocar essa região Em movimento Liberar Sabe Sentimento de Palpitação Aperto no peito Um peso no peito Um sufocamento Gente Tudo isso São distúrbios Na região toráxica Dispersão Que a gente precisa Tratar Energeticamente Região lombar Tem a ver o que? Com a terra Então assim Excesso de rigidez Excesso de controle Excesso de centralização Das coisas Você vai sentir Imediatamente Na lombar Então tá Com excesso De terra Um excesso De apego Um excesso De rigidez Precisamos Tratar com florais Que equilibram O elemento terra Na nossa personalidade No nosso temperamento Ou também Tratar com os florais Do elemento oposto Tratar com florais De água Pra umidificar O seu sistema Isso depende Da avaliação Que eu faço E o fogo Vai trabalhar O que? A região sacro Essa região Mais do Do cox A região sacro Então a região sacro Essa região Toda essa região Pélvica A gente vai tratando Mais com elementos Mais quentes Com florais Mais quentes Que na alquimia Já tá relacionado A calcinação Tá? Então Foi esse o recadinho De hoje Eu compartilhando Os conhecimentos De hoje Sobre A teoria Dos miasmas Então vamos Pro nosso momento Luz Pra nossa mensagem Luz do dia Sempre eu deixo Uma mensagem Aqui no finalzinho Do programa Pra gente refletir Durante a semana Tá bom? Antes dos nossos recados Então vamos lá Espero que você Sempre escute Essa mensagem Nesse momento Relaxa Os seus pensamentos Relaxa Sua mente Se concentre Em você mesmo Procure um momento De mergulho No seu eu Mais profundo E escute Essa mensagem Com os ouvidos Do coração Então vamos lá Não ponha limites A sua vida Procure ouvir As notas Harmoniosas E mais sublimes Do canto Do canto maravilhoso Que ouvimos Da natureza Que movimenta A natureza Viva De forma Sorridente De forma Alegre Para espantar As preocupações Para aliviar As lutas Mergulhe Na sua alma Né? Mergulhe Também A sua alma Na alma Da natureza Observe A luz Do sol Capte A luz Solar Desfrute Da suavidade Da lua Contemple O esplendor Das estrelas Aspire O perfume Das flores A vida É bela Apesar Das dores E dos contratempos Então não Perca As esperanças Gente A vida Vale a pena Ser vivida Tá bom? Então eu desejo Uma semana Maravilhosa Para vocês Quem quiser Saber sobre Eventos Cursos Palestras Eu atendo No espaço Terapêutico Aqui em São Paulo Em Perdizes No Empório Grãos da Terra Também Empóriogrãosdaterra.com.br Também é loja De produtos naturais É espaço Terapêutico É restaurante Saudável Restaurante caseiro Saudável Então são todos Muito bem vindos A gente entrega Em todo o Brasil Produtos terapêuticos Produtos naturais Também Desde Tem várias Várias áreas Tem chás naturais Tem incensos Tem produtos naturais Zero glúten Zero lactose Low carb Enfim Tem muito produto Aí no site Para vocês darem Uma olhada E nós temos Meditações terapêuticas Tem toda a programação No site Eu atendo lá De segunda a sábado E atendo online Também algumas terapias Para todo o Brasil Tá bom? Então gratidão Mais uma vez Essa semana Aconteceu O eclipse total Da lua Também eu deixei Uma mensagem Lá no meu Instagram Então que essas Vibrações Que as melhores Vibrações Envolvam Envolvam vocês Por todo o ano Então agradeço Mais uma vez A sua companhia Gratidão Luz Paz profunda E até a próxima Quarta-feira Que vocês permaneçam Numa vibração De muito amor De muita luz De muita Muita prosperidade Envolvam todos vocês E todos os seus Familiares Nesse momento E permaneça com vocês Por toda a semana Até o nosso próximo encontro Tá bom? Um beijo no seu coração Um beijo grande Até mais Eu sou a Priscila Ditts Terapeuta alquimista Então Meu blog É Priscila Ditts Blogspot.com.br Tá bom? Então só digitar Priscila Ditts Terapeuta No Google Que você vai achar Bastante informação A meu respeito Um beijo grande E até o próximo programa Tchau, tchau A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Ditts Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 E aí E aí 2 Estadosmesan E earlier Injugem Aplate in